Pessoal, agora a gente vai fazer a continuação do vlog, a parte 2. Agora eu vou apresentar pra vocês o chalézinho que a gente alugou aqui. Bem aconchegantezinho assim. Nós estamos no meio do mato mesmo, no meio do mato. Olha o chalé. Vai abrir aqui pra ver? Vou. Peraí, só um tiquinho que eu vou ter que virar a câmera pra mostrar. Mas olha, a Ana já tá ali com o dela que ficou do ladinho do meu. Ela já vai mudar pro outro lá, porque eu não quero aqui. Não quero do ladinho do meu, não. Ela acha que é perto, ó. Gente, olha isso. Não tá vendo que não vai dar certo? Não, não vai. Agora abrimos pra mostrar. Olha. Já faz propaganda aí do nosso amigo. Olha o cantinho de amor da favor, ó. Pra quem tem interesse de visitar o Cerro Cepetão. Eu só acho que meu marido deitado ali não dá, não. Tenta, testa lá, José. Vai ter que ficar o comprido. Mas olha, menino. Ei, meu amor, vem. Abra essa porta ou sai sem vergonha. Essa Samanta é muito lusa. Ei, eu, ei. Mas é muito bonito isso aqui. Esse terreno aqui do lado, gente, é meu. Propriedade minha. A gente comprou esse terreno aqui do lado. Logo aqui do lado ele fez o chalézinho bem no limite. Esse aqui é meu. Teco lá, eu acho, onde tá aquele estoco ali. Tudo aí é toco, né? Tá difícil vocês entenderem qual é essa medida aí. Tem uma nascente de água aqui. Ó, até tem um pouquinho de água, que é porque aí é uma nascente. Tem uma nascente em algum lugar ali. Acho que é bem mais ali pra cima. Maravilhoso esse lugar. A gente descansa, a gente respira. Ai. Muito bom. Mostra o que você quer que a gente fique naquele. Gente, por causa disso aqui, ó. A distância daquele ali. Mostra ela de novo, ó. A distância desse daqui é essa. Olha a distância de um pouco. Porque ela não quer que a gente fique pertinho dela. Tá entendendo, né? Não vai rolar não. Até porque eu sei que as duas vão botar a cabeça pra esse lado. Aí aqui, ó. Olha a distância. Olha a distância. Tá vendo? Aqui vai ficar bom. Ela quer ficar bem distante. Gente, agora a gente vai descer pras cachoeiras. A gente vai visitar a cachoeira do Barata. Levar a Samanta que ama, Barata. Tá bem escrito na minha cara, olha. Nas cachoeiras. Ó, tá escrito na cara da Baratinha. Não dá que puxar zoom, não. Ave Maria. Tá zangada, Samanta? Eu não. Tô pensando que você gosta do Barata. E tu, Ana Carolina? Eu tô super feliz, gente. Que puxo cheio. Surreal, surreal aqui. Agora a gente vai descer a estrada aqui, gente. De chão pra chegar na Barata. Cachoeira do Barata. Gente, chegamos na entrada da cachoeira. Eu já escuto o barulho. Levar a mentira, não, né? Não, só se quiser levar. Já escuto o barulho da cachoeira. Top, 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 top. A toalha, né? Traz a toalha. Eu esqueci a minha, mas aí traz essas duas aí que nós se vira só pra se secar um pouco. Olha aí, pessoal. Nesse momento nós iremos fazer os vídeos das cocotinhas. Val, Samanta e Ana Carolina. É o nosso maior biquíni. Olha aí. Olha o andar das meninas. Sai. Olha o rebolado. Sai. Mostrar o que, amor? Mostrar o trabalho. Olha aí, pessoal. O verde de Tepequém. Não sei se pelo vídeo aí já dá de escutar a zoada da água. Uma trilhazinha aqui pra gente poder chegar no lugarzinho ali onde tem acesso pra descer lá pras cachoeiras. Tá bom, amor? Tá 60 minutos? 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 O José vai ficar aqui para ajudar vocês a passar. Não pode tirar a sandália, não. Não pode tirar a sandália. Sério? Não pode tirar a sandália. Não pode tirar a sandália. Tá achando o meu chinelo que viu ele? Tava ali até a pedra. Segura na mão do José. Vai. Eu tô com medo agora de descer. Vou ter que descer. Não tem outro lugar pra descer? Não. Só isso. Confiei na barata. Saiu mesmo com medo na barata. O barata também. Pessoal, já terminamos. Já banhamos. Eu, né? Ana Carolina não teve coragem. Samanta também não teve coragem de tomar banho, né, Samanta? Não teve coragem de banhar. Só moeu a bunda. Tá moiadinha, ela disse. Agora a gente vai voltar pro chalé. Pra descansar. Era mais pra conhecer mesmo. Pra as meninas conhecerem aqui a Serra do Tepequém. Gente, já voltei aqui pro... Pro sítio. Pra chácara. Agora eu vou visitar as meninas ali no chalé delas. Vou agora visitar aqui, ó. Visitar. Olá, vizinha. Tudo bem? Quer entrar, hein? Muito cansada. Olá, senhora. Quer um café? Cadê não? Quero um cafezinho. Eita? Tô indo. Não sei a quem, não? Isso? Oi, ó. Mestre da luz. Ela enolhou e deu luz no nosso lar. Olha, gente. Sejam bem-vindos ao nosso chalé. A gente já tá chegando com as comida. Daqui a pouco nós ligamos na recepção. Deixa elas verem nosso chalé. Chalézinho. Juro que não cabe ninguém dentro. Quando entra, cabem as oito pessoas. Aí falaram que eu não ia passar aqui, gente. Olha que... Não, eu falei. Eu que disse. Samanta, não te passa naquela porta, não. Ela disse. Tu tá me esculhambando desse jeito. Entrou aí, de boa. Gente, olha a escuridão. Agora é a hora de dormir. As meninas já estão indo se deitar. Já estão indo pro chalézinho. Cada uma com o babydome mais bonito que a outra. Meu Deus. É uma macaquinha. É uma macaquinha? É uma macaquinha. Eu nem percebi. É um gorila. Boa noite. Vão dormir tudo bonitinha, que eu também vou dormir. Sim. Ela vai dormir bem. Vão deitar tudo bonitinha. Vão deitar. Vão... Vão deitar no banheiro. Não pode... Não, vai deitar. Boa noite, minhas princesas. Isso aqui, Samanta. A Samanta meteu no negócio aqui e tem a produção aqui. Ai, Deus. Boa noite. Todo mundo dormindo. Eu vou fechar a porta de vocês por fora. Tá doida? Vai com a plancação. Que é pra garantir. Boa noite. Fui garantindo. Boa noite. Agora eu vou dormir. Gente, bom dia. Ontem eu coloquei as meninas pra dormir. Vocês viram, né? Na marra. Agora a gente vai ver se elas ainda estão dormindo ou acordadas. Já são oito e pouco. Mas eu tô desconfiada que elas ainda estão dormindo. Olha só, minha gente. Arrumação. Vocês acordam, suas preguiçosas. Hã? Ei, suas coisas preguiças. Conta pra nós ir pro tal do Guarapé, que é transparente a água. Guarapé não. O lago da água transparente. É, louca. Já uma hora deu essa mulher gravando. Transparente é a preguiça que eu tô aqui. Ninguém vê, mas eu tô sentindo. Bora cuidar. Gente, agora a gente vai tomar um cafezinho e depois a gente vai descer não sei pra onde. Mas a gente vai compartilhar com vocês. Gente, o dia amanheceu. A gente tava empolgada pra ir ver os negócios, mas não deu. Choveu até agora aqui. Terminou que não deu pra gente ver o que a gente... Todas as coisas que a gente queria ver. Porque com chuva em Tepeque aí nada dá certo. Agora deu uma paradinha na chuva. O que foi? Agora deu uma paradinha na chuva. E a gente vai ver um negócio ali muito lindo. Aí eu vou filmar pra vocês verem, tá bom? E ia pegando uma queda, minha gente. É aqui pra dentro que a gente vai. Deixa eu dar uma estabilizada aqui na câmera. E a imagem melhorou muito. Que isso? Quer ir também? Bora lá! Ô, meninas! Anda ligeira aí! O meu pé tá doendo, calma aí. E eu tô com o joelho estrupiado. Olha lá! Parece que é o The Walking Dead. O que foi? The Walking Dead. A sua zumbia foi... Não entendi. The Walking Dead. Quem é o The Walking Dead? Eu? Não, eu tô parecendo igual o The Walking Dead. Mas tá sendo duas zumbis. Atrás de você, mancando. Engraçado, né? Que imagem linda pra vocês verem, gente. A gente vai tentar mostrar... Ver se dá de ver uma cachoeira por aqui. Pra poder filmar. Eu já escuto o barulho da cachoeira daqui já. A gente vai atravessar o rio, vai? Era por isso, mas vocês não vão conseguir, não. Pra poder ver a cachoeira? Deu bem aqui, ali, ó. E eu vim fazer o que aqui, no caso? Atravessar. O quê? Não, 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 não. Oi? Não. Não, não. Oi? Não, João. Fala sério. Teu pai mandou nós vim atravessar o rio, foi? Foi. Não, não. Pra poder ver a cachoeira? Gente. É do lado de lá. Tá, fora. Mais um motivo pra voltar, bora. Então, bora, gente, pro outro rumo. Que eu passei umas horas aqui gravando o negócio. E não tinha clicado em gravar. Tá, santo Deus. Não vai dar certo de ver o trem, porque precisa atravessar esse rio aqui e a gente não vai atravessar. Eu tenho certeza que no meio do caminho eu vou parar lá do outro lado. Então, bora lá pro outro esquema agora. Mudou tudo. Ô, Jessé. Tu quer me explicar que raio de... Tu percebeu que tu me mandou atravessar o rio? Tá bom o rio. Pra atravessar o rio, pai. Como é que eu ia atravessar o rio, Jessé? Oxe. Tá muito cheio? Tá cheio muito? Sim. Não, tá só. Eu falei bem que vocês vão enfrentar ali, só que vão molhar a barba do camarão. Pra atravessar o rio. Ai, cara. Tá dando por aqui, não tá? Tu é doido, não tem nem tentei. Ih, mas é bom. Tem dentro d'água? Maluco. O tu pisaria assim, a ponta logo até na candela, aquela ali é movida assim, ó. Tá doida, é? Ela é movida, né? Não, vai pra lá, gente. A pessoa me enfiar ali, nunca. Agora a gente vai pro outro rumo. A gente tá indo agora pro... Lago do Paraíso, é? É, Lago do Paraíso. Lago do Paraíso, na direção da... Da cachoeira do Barata. Samanta já se animou, porque ela gosta de barata, que soou até umas horas. Adoro, tá bem estreita a minha cara, adoro barata. Amo a barata. Ó. A gente tá indo lá e vai ser rápido. E quando nós chegar, vamos descer direto pra casa. Isso aí, mulher, palmeirona grandona lá. Ai, que louco. Gente, olha a quantidade de neblina. Olha isso. Tipo, como se fosse nuvens, né? Do outro lado, aquela fumaça de queimada. É. Coisa mais linda. Agora eu vou mostrar o outro lado pra vocês. Ai, eu pensei que a terra gravou, né? Olha aí, gente. O outro lado. E o óculos tá enxergado, velho. Olha a quantidade de neblina mesmo, hein? O clima fechado, fechado, fechado aqui. Vamos só olhar aqui. Hoje em dia, quem precisa tomar injeção, já me chama. Pronto, gente. Entramos agora bem no... Na entrada do paraíso. Na entrada do paraíso. É bem estreitinha, tá? Pra vocês entenderem aí a mensagem. Viu? A entrada do paraíso é bem estreitinha, olha. É. Tá? Não vou confundir com as entradas largas, não. E aqui a gente paga 10 reais por carro pra entrar. E esse aqui? É, pode torcer a nota do lado aí. Gente, acabei de ver aqui que aqui tem... Aqui na casinha do senhor que dá a entrada pro paraíso, tem a Bill. A Bill. É uma fruta. A fruta mais doce que o leite condensado. Não sei se essa daqui vai ser doce também, mas a característica do a Bill é ser muito doce. Aí eu pedi uma, ele foi buscar ali pra mim. Gente, lá vem o José com a Bill. Eita, os piões já começaram a pegar minhas canelas. Olha que linda que ela é, ó. Olha que linda que é essa fruta, gente. Pegou só isso aí? Não, eu quero mais. Eu gosto disso aí demais, José. Tá, amor. Na volta a gente pega o tanto que tu quiser. Uau. É muito linda, gente. Olha. Vou já cortar uma aqui pra vocês verem. Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, mas é bonito ou não é? É. Aí é só areia, não tem lama não, né? É areia, pura areia. Esse é o interessante daqui porque é só areia embaixo. E aí, mas é isso. E aí, mas é isso. E aí, mas é isso. E aí, depois de um dia, dois dias, na verdade, pode ser de viagem. José aproveitando aquela massagem de Samantha, olha, folgado. Olha, que gostoso isso aí, olha. Olha. Não vai relaxar demais, não. Ai, gente, depois disso, a gente tá voltando pra casa. Amiga, amiga, sua louca. Muito obrigada. Vai, amor. Amiga, suas loucas. Curte aí o nosso blog. Ela apoga, ela apoga. Viu, gente? Obrigada, obrigada a todos vocês que viajaram com a gente aí. Curtiram nossas coisas. Muito, muito, muito obrigada, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.